As forças de segurança iraquianas dispersaram com bombas de gás lacrimogênio milhares de manifestantes no centro de Bagdá. A marcha pretendia seguir para a Zona Verde, local que abriga a sede do governo. Há semanas, iraquianos se mobilizam toda sexta-feira para a formação de um governo de tecnocratas capaz de lutar contra a corrupção, o nepotismo e o clientelismo. Nesta sexta-feira, os manifestantes ocuparam uma praça da capital, arrancaram o arame farpado e tentaram soltar os blocos de concreto, que bloqueiam uma ponte de acesso à área governamental. O protesto começou pacífico, com a entrega de ramos de oliveira e flores para a polícia. Mas a situação rapidamente se transformou e o ato terminou com algumas pessoas levemente feridas. Na última semana, os manifestantes ocuparam o gabinete do primeiro-ministro. As forças de segurança responderam em seguida e deixaram pelo menos dois mortos e dezenas de feridos.